Kim Yo-jong, a influente irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, proferiu hoje palavras injuriosas acompanhadas por ameaças contra a Coreia do Sul, depois que o Ministério dos Negócios Estrangeiros Sul-coreano anunciou que vai rever a adoção de mais sanções unilaterais a Pyongyang devido ao grande número de testes de armamento que tem sido realizado por Pyongyang. Entre os insultos, Kim Yo-jong chamou o novo presidente da Coreia do Sul e o seu governo de idiotas e cães selvagens a roerem um osso dado pelos Estados Unidos da América. Segundo a diplomacia sul-coreana, é necessária a adoção de sanções e reprimir os alegados ciberataques da Coreia do Norte, uma nova fonte importante de financiamento para o seu programa de armas caso o vizinho avance com uma grande provocação militar como um teste nuclear. Por sua vez, a irmã do líder norte-coreano, através de um comunicado divulgado pelas mídias estatais, destacou, eu questiono-me que sanções do grupo sul-coreano, não mais do que um cão selvagem a roer um osso dado pelo Zewa, veio impor discredamente à Coreia do Norte? Avisamos os atrevidos e os estúpidos, mais uma vez, que as sanções desesperadas e a pressão dos Zewa e dos seus fantoches sul-coreanos contra a Coreia do Norte irão adicionar combustível à hostilidade e raiva. Sobrião Kim Yo-jong, que o seu cargo oficial e de vice-diretora de departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, único do país e no poder e os serviços secretos da Coreia do Norte, acreditam que esta é a segunda pessoa mais poderosa do Norte a seguir ao seu irmão e que lida com as relações entre Seul e Washington. De recordar que no início do ano, um painel de especialista da Organização das Nações Unidas salientou num relatório que a Coreia do Norte continua a roubar centenas de milhões de dólares de instituições financeiras, empresas e bolsas de criptomoedas, dinheiro ilícito, que é uma importante fonte de financiamento para os seus programas nucleares de mísseis que têm vindo a realizar testes sucessivos.